A questão da vacinação da febre amarela, nas condições de hoje, não haverá, por enquanto, a recomendação do fracionamento. Nós temos condições de manter o bloqueio das cidades onde houve recomendação de vacinação, até porque já há três semanas nenhuma cidade nova entra em área de recomendação. Então, mas na verdade, por que foi essa decisão? Qual seria o temor de que poderia ter acontecido alguma decisão da OPAS? O senhor disse que saiu com a tranquilidade. Não, porque nós estamos em permanente contato com a OPAS, a OMS, é um caso de saúde pública e tem repercussão internacional. Então, nós mostramos toda a ação que tem sido feita, eles também mandaram missões recentemente para visitar Espírito Santo, Rio de Janeiro, e nós ficamos, então, com a decisão desse momento de que continuaremos vacinando as pessoas com dose integral, sem fracionamento, nas áreas de recomendação e também nas áreas onde não há recomendação, como o Rio de Janeiro, por exemplo, onde um milhão de pessoas já se vacinaram e porque acorreram às unidades de saúde, nós vamos continuar fornecendo as doses para essa demanda espontânea. Mas é preciso ter atenção e vacinar rapidamente as áreas onde se definiu a vacinação. Quando o senhor diz sem fracionamento, o senhor quer dizer para o público? Eu quero dizer dose integral da vacina, porque há uma possibilidade que foi utilizada na África de fracionar a vacina em cinco doses. Lá, isso resolveu o problema de uma epidemia de transmissão urbana, que não existe no Brasil, mas lá aconteceu e resolveu a questão e, nos estudos, desde que houve essa vacinação até agora, as pessoas que tomaram a dose fracionada e as pessoas que tomaram a dose integral têm a mesma quantidade de anticorpos. Vamos continuar avaliando os estudos. A OPAS vai dar algum apoio a mais para o Brasil nesse momento? Não, porque não solicitamos também. Nós estamos apenas já com 3,5 milhões de doses que a Unicef nos encaminhou para o Brasil, importamos mais 3 milhões de doses da Sanofi e temos a produção normal da Fiocruz de 6 milhões de doses. A partir de novembro, teremos uma nova fábrica com mais 4,5 milhões de doses por mês. Então o Brasil está preparado? Está absolutamente preparado e não terá nenhuma dificuldade de fazer a cobertura necessária, mesmo que seja necessário o fracionamento da vacina. Nós apenas estamos preparando as nossas equipes e comprando as seringas necessárias. Se houver uma necessidade, estaremos prontos para fazer, mas trabalhamos com a hipótese de que não haverá fracionamento. Quais foram as respostas da diretora da OPAS com relação aos postos que o Brasil tomou? A apresentação que o senhor fez hoje pela manhã? Nós tivemos uma boa receptividade dos trabalhos, uma boa parceria. A OPAS tem sido realmente uma boa parceira. O programa Mais Médicos é uma ação importante da nossa cooperação. As vacinas de um modo geral, compra de medicamentos através da OPAS também acontecem com uma determinada frequência. Então, para nós, é uma boa parceria. Nós estamos satisfeitos com o trabalho conjunto com a OPAS. E a OPAS confia muito na nossa equipe, tem monitorado, mandado, enviado equipes dela para verificar. Mas hoje há absoluta sintonia entre a OPAS e o governo brasileiro.